Música Senerte no PD e a uma concordância onde propõe Maria Fernanda Lai para o Presidente do Parlamento Nacional. Partido Senerte submet a uma carta para o Presidente do Parlamento Nacional onde propõe Maria Fernanda Lai para o Presidente do Parlamento Nacional onde lidera o órgão soberano da rua para a legislatura da NEN. Ter visto a CefBancada Senerte com a ligação do Partido Senerte do PD e a uma aceitação da candidata Fernanda Lai para o Presidente do Parlamento Nacional. Eu sei lá que está no comentário que tem a informação mais credível em que tem nos meses do Parlamento. Lógico que é. Agora nem me confirma tanto. Eu sei lá que está credível. Eu sei lá que está na informação nos meses do Parlamento. Então, eu lhe recomendo. Eu sei lá que está no comentário. Se a informação depois que está em cima ao mês do Parlamento então é uma demanda. É a informação mais credível. Eu digo lá. Eu digo lá que está em cima Eu digo lá que está em cima deputado nem se a gente não se lembra como eleitos dos povos. Agora eu digo lá. Eu digo lá que está em cima. é elisível para qualquer canal ou para o Parlamento Nacional. Nós temos uma informação sobre a Mesa do Parlamento, onde estamos na lista de candidaturas, estamos na Mesa do Parlamento, mas nós temos a coligação do CNRT e do IPD. Nós temos uma lista de candidatos para o presidente do Parlamento Nacional, mesmo que nós temos uma lista de candidatos para o presidente do Parlamento Nacional. Nós temos uma lista de candidatos para o presidente do Parlamento Nacional. Nós temos uma lista de candidatos para o presidente do Parlamento Nacional. O Parlamento Nacional é o mesmo direito, mas eu não tenho nada. Não é uma lista única, mas não é uma lista única. Agora, a gente considera que é uma lista única. A gente considera que é uma lista única, mas não é uma lista única, mas não é uma lista única, mas não é uma lista única.